Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Duas pessoas morrem em confronto com policiais militares em Três Lagoas. Tenente da Polícia Militar vai explicar ao vivo sobre as duas mortes no bairro Guarabara. Criminalidade é debatida em reunião entre representantes da Segurança Pública e Aliança de Entidades. Professores da UFMS analisam o aparecimento e ataque de piranhas no Balneário Municipal. Obras de asfalto no entorno da Segunda Lagoa são iniciadas. Prefeitura retoma obras de centro poliesportivo no Novo Oeste e vai construir mais espaços de esporte e lazer em bairros da cidade. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. Albert, seu destaque para hoje, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Nós vamos falar hoje da Justiça Itinerante, que está na Escola Nelson Custódio de Oliveira. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse serviço da Justiça Itinerante. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá, Ana. Olá a todos que acompanham o RCN Notícias. Foram registrados dois casos positivos de leitimaniose aqui no município. Já, já eu volto com mais detalhes. Está certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Na tarde e quarta-feira aconteceu o julgamento de Denilson Oliveira da Silva. Ele é acusado de ter matado o empresário Davi Ezequiel na noite do dia 5 de dezembro de 2016. Daqui a pouco, todos os detalhes. Está aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta quinta-feira, 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. 24 graus é a temperatura aqui em Três Lagoas neste momento. E a umidade relativa do ar está em 89%, Ana. Poxa vida. Olha. Ontem até que deu uma treguinha, né? Choveu só durante a tarde, durante um período pequeno de tempo. Mas ainda assim a umidade relativa do ar está alta e temos um céu parcialmente nublado aqui em Três Lagoas, né, Ana? Exatamente. Bastante nuvens, né? Hoje, a quinta-feira, então, ela tem previsão de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes, explica que devido aí a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno, há probabilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada. Para Três Lagoas, então, a máxima prevista será de 32 graus e a mínima de 23 e tem previsão de chuva para hoje também. Pancadas de chuva. Agora o sol já apareceu, né? O sol já saiu nesta manhã de quinta-feira em Três Lagoas, mas a qualquer momento do dia pode ter pancadas de chuva. Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito. Bom dia a todos, muito obrigado pela audiência, pela sintonia. E a gente já começa agora falando sobre as ocorrências policiais, porque esta madrugada aí foi bastante tumultuada aqui em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, seis horas e trinta e nove minutos. O Albert tem informações para a gente porque duas pessoas morreram, Albert, num confronto com policiais e militares aqui em Três Lagoas. Bom dia! Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Pois é, o setor policial nessa madrugada foi bem movimentado aqui em Três Lagoas, viu? Bom, a gente vai começar contando essa história, Ana, tentando contar essa história em detalhes para a gente entender realmente o que aconteceu, porque ela acontece ontem por volta das dez horas da manhã. Então a gente vai contar para vocês o que aconteceu na parte da manhã para o que aconteceu no finalzinho da noite de ontem, viu? Nós estamos aqui ao vivo na rua Manuel Antônio Jeremias, tá? Aqui no bairro Guanabara. O local do fato, né? Foi exatamente esse aqui onde nós estamos aqui. A nossa equipe está aqui em Três Lagoas, aqui no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas. Só que é o seguinte, ontem, por volta das dez horas, a guarnição da força tática do segundo batalhão veio até aqui o bairro Guanabara para averiguar várias denúncias sobre um casal que estava traficando entorpecentes aqui na rua Manuel Antônio Jeremias. Localizaram aí esse casal, um homem de 22 anos, que é conhecido aí nos meios policiais por diversos crimes, entre eles homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa. E aí, ao perceber a aproximação dos policiais, ele acabou fugindo, viu? Ele foi capturado, né, após aí um breve acompanhamento aí. E aí, durante a tentativa de fuga, esse homem de 22 anos, ele deixou para trás a sua comparsa de 22 anos, viu? E aí ela estava com uma bolsa com partes de um drone. E aí, durante a entrevista, informou que ela utilizava aí, né, esse drone aí para arremessar entorpecente no presídio de segurança média aqui em Três Lagoas. Aí vieram para essa residência, aqui na residência, eles... Foi localizado aqui, em um dos quartos, quatro tabletes de porções esbrediadas de maconha pesando aproximadamente aí 299 gramas, viu? E aí foi dado voz de prisão a esse casal. Eles foram para a delegacia, fizeram apresentação na delegacia, juntamente com as drogas. E aí, os materiais apreendidos, isso ontem na parte da manhã, para a gente começar contando aí essa história. Aí, Ana, o que aconteceu? A equipe, ontem, policial, por volta das 11 horas e 10 minutos, eles já estavam soltos, viu? A equipe, por volta das 11 horas e 10 minutos, estava aqui em patrulhamento, nessa rua onde nós estamos aqui, na rua Manuel Jeremias, aqui no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas, nessa residência aqui, né? Se depararam com a Luana Bonini, ela estava sentada em frente à residência, ela visualizou aí a viatura policial, ela arremessou um embrulho ao lado do portão, foi dado voz de abordagem aí para a Luana, né? E aí, o que aconteceu? Os policiais entraram dentro do imóvel para concluir aí a ação policial, viu? Aí, um dos policiais entrou na sala e se deparou aí com a Luana, retirando da cintura, infelizmente, uma arma de fogo. Momento em que o policial acabou pedindo para que ela soltasse a arma, colocasse a arma no chão, ela acabou apontando a arma em direção aí ao policial, e aí foi necessário efetuar disparos de arma de fogo. Aí, Ana, na sequência, né? Outro policial havia entrado dentro também da residência e foi surpreender aí o Luiz Henrique. Ele também estava com uma arma em punho, com um revólver, bem aí pronto, apontando aí para o policial. O policial deu ordem para que ele rendesse, que ele jogasse a arma aí no chão. Ele acabou não colocando aí a arma no chão e aí não foi obedecido. Foi necessário aí efetuar aí os disparos aí contra o Luiz e também contra a Luana. Eles foram até socorridos, viu, Ana? Eles foram socorridos aí para o Hospital Auxiliadora. No entanto, né, passaram alguns minutos devido aí aos ferimentos. Eles vieram a óbito, viu? A polícia esteve aqui no local, né? Fizeram aí a realização dos procedimentos de praxe, tá? Olha, vamos falar um pouquinho aqui, ó, do Luiz Henrique Pereira. Ele que tem 21 anos, né? Ele possui várias passagens por tráfico de drogas, tanto aqui no estado do Mato Grosso do Sul quanto no estado de São Paulo. Ele tem homicídio e ameaça. Já a Luana Bonini dos Santos, de 33 anos, ela possui passagens por ameaça, dano, lesão corporal dolosa. Com eles também foram apreendidos uma arma cromada, do tipo pistola, né, calibre 32, com munições, tá? Um revólver também, 32, né, com munições, dinheiros celulares e também a droga. A Luana, ela é muito conhecida, viu, Ana? Aqui entre as lagoas, tá? Ela tem uma filha de seis anos. A filha de seis anos dela também já deixou uma mensagem nas redes sociais aí, nas primeiras horas da madrugada. Portanto, segundo o boletim de ocorrência, essa é a história que aconteceu desde ontem, do começo da manhã, por volta das dez horas, até o desfecho que aconteceu ontem, por volta das onze e dez, quase meia-noite aqui, nessa rua entre as lagoas. Eu volto com você, Ana. Exatamente, Albert. É um crime aí que tem ganhado bastante repercussão e daqui a pouquinho a gente vai entrevistar ao vivo o tenente da Polícia Militar, que vai dar mais detalhes a respeito desta ocorrência. A gente vai entender melhor o que aconteceu aí no bairro Guanabara nesta noite, nesta madrugada, né, entre a noite de quarta e madrugada de quinta-feira, em que duas pessoas acabaram morrendo após esse confronto aí com os policiais militares. A gente já tem acompanhado esta repercussão nas redes sociais, principalmente em relação à morte da Luana, né, que, conforme o Albert disse, era uma pessoa bastante conhecida aí no bairro Guanabara. Luana é neta do Gaúcho, né, tem uma mercearia aí no bairro Guanabara, foi criada aí no bairro. A família é uma família de boa índole, né, uma família boa e, enfim, a Luana teria se envolvido aí com pessoas, né, que têm passagens pela polícia, estaria ligada aí a pessoas envolvidas com tráfico de drogas e, infelizmente, acabou morrendo aí nesse confronto com a polícia. Já o outro, né, o homem que morreu, esse já tinha várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio. Então, daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais detalhes ao vivo com o tenente da polícia militar, que vai dar mais detalhes a respeito desta ocorrência registrada entre a noite de ontem e a madrugada de hoje no bairro Guanabara, em Três Lagoas, terminando com duas mortes. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Já, já você volta direto do 2º Batalhão da Polícia Militar, trazendo mais informações ao vivo pra gente a respeito deste caso. Agora são 6 horas e 46 minutos, 6 e 46. Ainda falando sobre segurança pública, os júris populares voltaram, né, gente? E ontem, o motociclista Edenilson de Oliveira da Silva, ele foi julgado no júri popular e ele foi condenado, ele foi julgado, na verdade, 6 anos, né, depois do acidente de trânsito que vitimou o empresário Davi Ezequiel Barreto. O acidente aconteceu em 2016, aqui em Três Lagoas, e o julgamento foi na tarde de ontem. O Israel Espíndolo acompanhou e traz os detalhes pra gente a respeito do resultado deste julgamento. Após 6 anos da morte do empresário Davi Ezequiel Barreto, que foi atropelado na rua Michel Tomé, no bairro São Jorge, o motociclista que teria provocado o acidente Edenilson de Oliveira da Silva foi a júri popular na tarde de quarta-feira. O julgamento ocorreu no fórum de Três Lagoas, sem a presença do réu que respondia ao processo em liberdade. De acordo com a Defensoria Pública, Davi não foi à audiência. O julgamento foi coordenado pelo juiz da primeira vara criminal, Rodrigo Pedrini Marcos. O defensor público Eduardo Mondoni defendeu que Edenilson fosse condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de morte. O júri popular condenou o réu por homicídio simples e Edenilson irá cumprir sete anos de reclusão em regime semiaberto. O acidente de trânsito que vitimou o empresário Davi, que era proprietário de um restaurante na área central de Três Lagoas, aconteceu na noite de 5 de dezembro de 2016, em um domingo. O motociclista Edenilson transitava pela rua Michel Tomé, no bairro São Jorge, quando atingiu Davi. A vítima foi atropelada no momento em que tentava atravessar a pista. Com o impacto, o empresário não resistiu e morreu no local. Davi tinha 52 anos. Edenilson Oliveira da Silva, na época, tinha 21 anos e foi socorrido e encaminhado para o hospital. Testemunhas, na época, alegaram que ele exalava forte odor de álcool. Edenilson pilotava uma motocicleta de 125 cilindradas, sem CNH. Durante o júri popular, o promotor de justiça Luciano Lara Leite acusou o motociclista de transitar acima da velocidade permitida na rua, onde ocorreu o acidente. Acusou ainda de estar sob efeito de álcool e sem a Carteira Nacional de Habilitação. No entendimento da promotoria, por conta da imprudência, Edenilson assumiu a culpa de ter matado o empresário. Mas eu não tenho domínio porque eu não sou habilitado. Dane-se. Eu não tenho reflexo, nem sequer para frear, não tenho sinal de freagem, nem de desvio, porque eu estou sob efeito de álcool. Eu não tenho condição, dane-se, eu não tenho condição de fazer nada disso porque eu estou em excesso de velocidade. Dane-se, dane-se, dane-se todo o eventual. A resposta que vai ser alcançada aqui não vai resolver os programas de trânsito do Brasil. Não vai. Não vai resolver os programas de trânsito de Três Lagoas. Também não vai. O júri popular durou pouco mais de três horas, foi aberto ao público de forma presencial e online. É, tá aí, né, gente? O resultado, então, deste acidente que vitimou este empresário, né? Seis anos depois, o acusado aí desse acidente, né, de ter matado este empresário, foi à júri e vai responder, então, no Semiaberto, hein? Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta. E a gente tem falado bastante sobre crimes. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações ao vivo a respeito das duas mortes que aconteceram ontem à noite no bairro Guanabara, né? Num confronto aí entre policiais militares e esse casal, duas pessoas acabaram morrendo. A gente já trouxe as primeiras informações e daqui a pouquinho o tenente da Polícia Militar vai dar mais detalhes ao vivo a respeito deste caso. A gente tem falado aqui diariamente no RCN Notícias a respeito dessa criminalidade, dos índices de criminalidade em Três Lagoas, desta onda de furtos. Temos batido bastante, falado aí na importância de se aumentar o efetivo, né? De se reduzir esses índices de criminalidade. No mês passado tivemos aí aquele assalto a uma joalheria aqui de Três Lagoas, em que, infelizmente, o empresário teve um prejuízo enorme, funcionárias foram rendidas, feitas reféns, vários objetos levados, muitas famílias vítimas aí de furtos, muitas pessoas tendo seus bens, seus pertences levados. E justamente por conta disso, gente, diante desta onda de furto e assaltos registrados aqui em Três Lagoas, representantes das principais associações empresariais e sindicatos que formam a aliança de entidades, se reuniram ontem no 2º Batalhão da Polícia Militar com o comandante Mauro César Salles Ormay, com o delegado também do Serviço de Investigações Gerais, o Ricardo Cavagna, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, o José Aparecido de Moraes. O 2º presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado, na reunião, os representantes da aliança de entidades apresentaram propostas de ações conjuntas para reduzir o índice de criminalidade. No mês passado, por exemplo, uma joalheria no centro de Três Lagoas foi roubada em plena luz do dia, funcionários foram feitos reféns e diversos produtos levados. Além disso, inúmeros furtos têm sido registrados na área central. Segundo o jurado, as autoridades de segurança pública, bem como o chefe de gabinete, se colocaram à disposição das entidades e se comprometeram em reforçar o policiamento na área central durante o dia. Conforme nós já noticiamos aqui, o autor, por exemplo, de 15 furtos na área central, ele foi preso e os policiais trabalham agora na elucidação dos crimes de assalto, como este crime que aconteceu na joalheria. A gente vai continuar cobrando, aguardando resposta das autoridades para este crime, né? Que chocou toda a cidade pela forma com que foi realizada, a brutalidade com as funcionárias e prejuízo. E não é o único, não, né? Não foi o único assalto registrado. quanto os estabelecimentos comerciais, alvos aí dos bandidos, residências. A gente mostrou aí no mês passado residências no bairro Paranapungá, em que a moradora teve praticamente todos os pertences da casa levados, botijão de gás, fogão e tantos outros furtos que a gente tem falado. Então, a polícia realmente precisa dar uma resposta para essa onda de furtos e assaltos que tem acontecido em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e três minutos agora, seis e cinquenta e três. A gente muda de assunto agora para falar sobre obras, viu, gente? Porque o entorno da Segunda Lagoa, em Três Lagoas, terá asfalto e também uma pista de caminhada. As obras aí, inclusive, elas fazem parte de um projeto de urbanização do entorno da Primeira e da Segunda Lagoa. As obras de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa, no bairro Jardim Dourado, já foram iniciadas com a demarcação do trecho que será pavimentado. O entorno da lagoa está interditado, inclusive, devido ao acúmulo de água. A Segunda Lagoa transbordou nesta semana devido ao excesso de chuva. Com o fluxo de águas que vem caindo aí, as duas lagoas já equalizaram, né? O ano passado nós havíamos fizemos o dissipador que era para fazer a ligação das duas lagoas para recuperar a primeira, né? E aconteceu o esperado, que elas iam equalizar, né? Mas no formato que está com esse volume de água, a gente não achou que ia tão longe. Mas, enfim, agora estamos iniciando a obra ali que é o entorno da lagoa. A empresa já está lá, já iniciou os trabalhos hoje e logo em breve estaremos entregando mais aquela obra ali que irá favorecer a comunidade. E pavimentação no entorno? Exatamente, pavimentação. Logo em seguida teremos ciclovia e iluminação. Além da pavimentação asfáltica, o entorno da segunda lagoa também terá uma pista de caminhada. Os recursos para a construção desta pista são oriundos da devolução da sobra do duodécimo do Legislativo para o Executivo feito nesta semana. Ainda de acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, as obras de pavimentação do entorno da segunda lagoa fazem parte da primeira etapa do projeto. O entorno da lagoa, conforme o secretário, é a via de acesso para outros bairros. Aquele trecho ali é bem utilizado das pessoas que vêm do Bela Vista, ali do Jardim Europa, do Carandá, próprio Carandá, que trabalham no centro e eles utilizam aquilo para não pegar egídio. Então eles fazem uso daquele contorno. E exatamente por isso o prefeito pediu aquela obra naquele lugar. A pavimentação e construção de uma pista de caminhada no entorno da segunda lagoa faz parte de um projeto para criar um parque urbano no entorno da primeira e segunda lagoas, com áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e a flora do local e ampliando ações ambientais na região. O projeto faz parte de um estudo feito para urbanizar e preservar a região, como explica o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente, Flávio Fardim. Esse estudo foi desenvolvido na região da Lagoa do Meio e na Lagoa Menor propondo um uso futuro daquela região. Então as pessoas que vão até aquela região hoje veem que não tem uma urbanização consolidada, não tem lá estruturas públicas, justamente por serem áreas privadas. Então esse estudo propõe ali um caminho para que essas áreas sejam convertidas em áreas públicas em torno da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor e estruturas como existem na Lagoa Maior possam ser instaladas. A gente acredita que as estruturas que têm que ser instaladas ali têm um cunho ambiental muito maior. Então no sentido de que a gente faça um plantio de árvores todo o entorno ali mais adensado, ou seja, mais número de árvores do que existe na Lagoa Maior que possa haver outras estruturas como iluminação pública, pista de caminhada, pavimentação de algumas ruas mais distantes da Lagoa para dar acesso à população naquele local. Então tudo isso tem todo um planejamento justamente por serem em áreas particulares. O projeto prevê inclusive a interligação da primeira e da segunda Lagoas com a abertura e pavimentação de ruas no entorno. Com esse projeto a gente quer justamente fazer essa interligação entre a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Isso não é possível fazer com a Lagoa Maior porque todo o bairro Interlagos está ali naquela região, então é impossível. Mas as duas a gente acredita que é possível devido à urbanização não ter chegado nessa região ainda. Dona Luzia Ramos adora a segunda Lagoa. Ela está constantemente pescando no local. Direto. Mas quando eu venho eu vou para lá, né? Eu coloco o cara naquela sombra e pesco aqui e vou pescar lá na outra Lagoa e às vezes se eu levar o carro por lá tem outra Lagoa lá e eu vou pescar lá também, sabe? Você não gosta aqui dessa região? Ah, eu gosto, não gosto. Luzia acredita que a urbanização vai deixar a região ainda melhor. Mas vai ficar muito ótimo, maravilha. O que vem para bem para a população é muito importante, né? É muito bom. Eu mesmo vou adorar, né? Caminhar bastante isso aqui. E aqui pega muito peixe? Pega bastante. Tem pessoas que vêm de tardezinha, vêm cedo. Eu não, só vêm agora na parte da manhã quando dá 11 horas e meia eu vou embora. É, está aí, né? O entorno, então, da segunda Lagoa já começa a receber essas obras de pavimentação asfáltica e em breve também vai receber uma pista de caminhada. Muitas pessoas frequentam aí a segunda Lagoa, utiliza esse espaço para pesca, né? Como vocês viram essa senhora e tem bastante peixe ali no local. E agora toda essa área, essa região da cidade também começa a receber essa urbanização. 6 horas e 58 minutos, 6 e 58. Eu quero agradecer a audiência aqui das pessoas que estão interagindo com a gente, mandando bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Obrigada, Wélcio Paixão, pela audiência, né, Wélcio? Obrigada pela sintonia. A Lúcia Rodrigues, a Maria Souza Farias, o Gilson Botar, o Olinto Ferreira na audiência, o Gilberto Fagundes, Gibinha, nosso colega de trabalho, né, Gibinha? Obrigada pela audiência, pela parceria. A Margarete Lopes também na audiência, a Josemara Galbiate. Bom dia, Josi, obrigada, viu, pela audiência, pelo carinho. Uma ótima quinta-feira para você. O Domingos Andrade na audiência, a Rose Moreira, o Vando Ribeiro também na sintonia, a Maria Silva Santos, a Cida Galves na audiência. Também está aqui comigo a Luzia Fernanda Elias, o Floresvaldo Quirino, a vereadora Sayuri Baez. Obrigada, viu, vereadora, pela audiência, pelo carinho. Uma ótima quinta-feira para a senhora também. O Juarez Ribeiro na audiência, o Maurício Soares, ele diz, bom dia, Ana. Cada uma que acontece, tudo por causa das drogas. Infelizmente, essa questão do tráfico de drogas é uma situação complicada e a gente fala, às vezes, a pessoa é de boa família, tem boa índole e a família, mas entrou para esse mundo, se envolveu com a criminalidade. Infelizmente, acaba acontecendo isso que a gente viu duas pessoas mortas e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes ao vivo a respeito deste caso. O Gerson Silva Souza também na sintonia, Simone Sampaio também, a Silvia Camargo, ela diz, olha, os pais que sofrem, né? A filhinha também, infelizmente, né, Silvana? A Marilói também, na audiência, ela diz, bom dia, sempre as drogas, não sei onde vamos parar, né? Se não acabar com essa praga. Quando não se usa, é a ganância pelo dinheiro. E olha o que ela traz, exatamente, Marilói, é bem isso mesmo. A Andréia Priscila Santos também na sintonia, ela diz que ficou maravilhoso, foi maravilhoso participar do júri, que a gente mostrou agora, há pouco, né? No caso daquele empresário que foi morto aí por um motociclista durante um acidente de trânsito, o motociclista foi a júri ontem, e a Andréia está dizendo que participou do júri, foi maravilhoso. Obrigada, querida, pela audiência. O Luiz Benítez Alcântara também na sintonia, a Vilma Catânia, a Vera também na audiência, o Gerson de Oliveira, a Estrela Guia, ela diz, bom dia, Ana, Três Lagosos está um horror em relação à segurança, temos que ter mais policiamento, obrigada, viu? A Fátima Pietro também na audiência, bom dia, Fatminha, obrigada pela audiência, saudades, viu? Quem mais está aqui comigo? O Elson Correia, o Gerson de Oliveira, o Rodrigo José Ferreira, está em Brasilândia, um abraço para todos aí em Brasilândia, na sintonia. A Lourdes Pereira, ela diz, eu adoro você, o seu programa, parabéns, sou de água clara. Ô, Lourdes, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, minha querida, um abraço para todos vocês aí de água clara também, sempre na audiência. A Ana Zambuja também, na sintonia, o Diego Maia, ele diz, olha, tinha que soltar várias espécies de filhote de peixe na lagoa, iria fazer a pesca esportiva no local, pesca e sorte, seria um ponto atrativo para o turismo. A Selma Carneiro também, aqui no bairro Vila Nova, ela diz, bom dia, jovens com tantas oportunidades de emprego e optam por vender drogas. Infelizmente, né, Selma, é o que a gente tem mais visto nos dias de hoje. Sete e dois agora, sete horas e dois minutos, daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos, pode continuar interagindo com a gente, mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando, você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC e o WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163, lembrando que estamos ao vivo também pela Rádio Cultura FM 106.5 e pela TVCHD, canal 13.1. Aqui tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado. Sete e três, nós vamos no intervalinho e a gente já voltar ao vivo direto do 2º Batalhão da Polícia Militar, vamos trazer mais informações a respeito dessas duas pessoas que acabaram morrendo nesse confronto com policiais militares na noite de ontem e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Bambu Brasil RWR Multimarcas Casa de Carnes Becele Elétrica 3 RKM Máquinas Bazan Baterias ASC Materiais de Construção Miwera A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade Se eu fosse o Luz Zero estávamos totalmente no escuro Então eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu O Luz Zero mudou nossa vida Estamos muito felizes Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito para fazer dar certo Agora são 7 horas e 6 minutos 7 e 6 Muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia acompanhando o RCN Notícias Pode ficar à vontade para interagir com a gente Às 7 e 6 a gente volta a falar então a respeito das duas mortes registradas na noite de ontem nesta madrugada de quinta-feira aqui em Três Lagoas no bairro Guanabara Duas pessoas morreram aí num confronto com policiais militares A gente vai entender melhor o que aconteceu Nós vamos ao vivo novamente com o Albert Silva que está no 2º Batalhão da Polícia Militar e tem mais informações para a gente Oi Albert, é com você Oi Ana, bom dia para você Bom dia para toda a nossa audiência Você viu, nós estamos ao vivo aqui no 2º Batalhão de Polícia Militar aqui em Três Lagoas Nós vamos conversar agora com o Tenente Renato que vai dar mais detalhes sobre o que aconteceu ontem nessa história que ontem morreu essas duas pessoas nesse confronto com a polícia aqui Vou conversar agora com o Tenente Renato Tenente, bom dia Essa história, né? Começa mais cedo, né Tenente? Bom dia Realmente no período matutino a nossa guarnição da Força Tática ela já havia prendido duas pessoas por tráfico de drogas no bairro Guanabara ali na Antônio Jeremias O casal que assumiu a droga a posse da droga ali a propriedade disse que também passava droga para dentro do presídio utilizando um drone foram encaminhados para a delegacia e posteriormente no período vespertino nós tivemos a informação que durante essa prisão um dos envolvidos havia fugido pelos fundos do imóvel quando foi feita a incursão e teria levado consigo drogas o policiamento o patrulhamento continuou normalmente como corriqueiro aqui na cidade e período noturno já por volta das 23 horas a guarnição da Força Tática passou novamente por essa rua na Antônio Jeremias destaco que esse local é conhecido por ser um ponto de apoio dos faccionados do PCC pessoas envolvidas com tráfico de drogas e quando a nossa guarnição passou avistou ali uma senhora em frente à residência ali as características de quem havia fugido mais cedo se homiciado da ação policial e aí foi dada a voz de abordagem para que parasse ali para ser feita uma revista em razão das circunstâncias já que já possuía o local essa senhora jogou um invólucro ali um embrulho azul próximo ao portão e desobedeceu ali a ordem de parada e entrou na residência na viatura os policiais nossos desembarcaram constataram que o o embrulho que havia jogado era uma substância esbranquiçada análogo ali a cocaína se tratava de droga em razão do flagrante delito foi realizada a incursão no imóvel e um dos nossos policiais pela porta ali da sala e outro pelos fundos para evitar a fuga como já ocorreu na parte da manhã e outro ficou ali na segurança e na sala essa mesma senhora ela colocou a mão na cintura e retirou a arma foi verbalizado pelo nosso policial para que largasse ali a arma de fogo que se rendesse e não foi acatado infelizmente houve esse primeiro confronto com a polícia a primeira troca de tiro onde essa senhora foi foi alvejada para cessar essa injusta agressão o policial utilizou do meio que possuía para cessar essa injusta agressão e na porta dos fundos ali o nosso outro policial se já deparou com o outro autor um masculino que já tinha passagem por homicídio no estado de São Paulo foi preso inclusive por tráfico de drogas no mês passado pelo nosso Getan e ele já estava com a arma em punho já apontada em direção ao nosso policial da mesma forma foi dada a advertência antes de qualquer ação para que se rendesse entretanto não foi também acatado houve essa essa animosidade o policial foi necessário utilizar ali do disparo para cessar cessou a a injusta agressão os nossos policiais tentaram ali realizar o socorro para o hospital auxiliadora dos dois do masculino e do feminino e no hospital eles não resistiram aos ferimentos e foram a óbito foram socorridos né tenente foram socorridos a intenção nossa desde o início foi realizar a prisão e em razão dessa dessa agressão com arma de fogo foi necessário usar dos meios para conter conteve a agressão ali moderadamente proporcional a situação a gente tentou socorro mas infelizmente essas duas pessoas vieram vieram não foram a óbito só para a gente deixar aqui essas duas pessoas exatamente as duas pessoas estavam com as armas de fogo em punho uma das armas era uma pistola uma 7.65 e a outra era um revólver calibre 32 todos após os fatos aí a gente o socorro ficou uma viatura para preservar o local do crime foi acionada a perícia técnica o delegado de polícia plantonista foi até o local lá foram recolhidos as cápsulas as munições e as armas lá no local inclusive celular e outros itens aí vinculados a ação criminosa como que é o local lá? é uma residência no início ali da Antônio Jeremias bem próximo à avenida Clodaldo Garcia próximo a um bar e ela tem um portão de correr então o pessoal fica bem em frente que ele consegue ter uma visão ampla porque em frente é um terreno que não tem nada é um terreno baldio mas não tem mato então ele consegue a pessoa ali consegue ter uma visão bem ampla aos arredores então consegue ver a chegada da viatura só que nesse período noturno não foi avistado a chegada da viatura né e essa senhora jogou invólucro aí de o embrulho né que era que tinha cocaína se omiziou na casa devido ao flagrante elito nossa nossa AGU entrou para realizar a prisão e foi foram recebidos aí com com arma em punho pelos pelos dois autores e infelizmente houve o confronto e eles foram a óbito infelizmente já tinha ela já tinha se evadido do local na parte da manhã né tenente exatamente no período matutino quando foi realizada a prisão de duas pessoas lá por tráfego de drogas prenderam aí 299 gramas de maconha e drone que era utilizado para arremessar droga dentro do presídio de segurança média ela havia fugido pelos fundos se omiziado pelos fundos do imóvel e a gente teve essa confirmação após e no período noturno no patrulhamento rotineiro a gente patrulha bastante aquela região a gente tem bastante reclamações notícias crime acerca de tráfico de drogas na região e se deparou com essa mesma senhora que havia fugido com as características e durante ali a abordagem ela se furtou a abordagem jogou a droga e tentou correr e a nossa guarnição foi realizar a prisão devido ao flagrante e infelizmente lá dentro eles estavam armados e atentaram ali contra os policiais foi necessário fazer o uso diferenciado da força o uso da arma de fogo e eles foram a óbito mesmo a gente tentando socorrer não resistiram aos ferimentos bom a gente conversou com o tenente do batalhão de polícia militar aqui em Traslagoas Ana Cristina eu só gostaria de saber mais detalhes perguntar para o tenente se essas duas pessoas eram de alta periclosidade se realmente eram pessoas que tinham envolvimento com outros crimes na cidade tenente a apresentadora está perguntando Ana Cristina se essas duas pessoas elas eram de alta periculosidade tinham muitas ocorrências o feminino a senhora que estava no local ela não possui os registros por muitos crimes a gente conhece mas ela não havia sido autuada pelo tráfico em si não tinha conseguido até o momento prendê-la apesar de ter ido na residência prender droga mas outra pessoa assumiu a autoria a propriedade da droga e o masculino ele já era de alta periculosidade a gente sabe que eles são faccionados ao primeiro comando capital o PCC e o masculino ele já tinha passagens inclusive por homicídio é um indivíduo que de alta periculosidade e que tinha disposição para atentar e contra a vida de um policial ou um civil um cidadão comum aí na cidade Ana Cristina Certo Albert a gente quer agradecer o tenente da polícia militar enfim toda a corporação do segundo batalhão por ter nos atendido ao comandante ao novo comandante eu quero agradecer aqui ao vivo por ter sido solícito com a nossa equipe enfim prestou todas as informações a gente até deseja boa sorte para o novo comandante que está chegando assumiu agora recentemente o segundo batalhão da polícia militar e infelizmente é o que nós dissemos né Albert entrou para esse mundo do crime e infelizmente é isso que às vezes acaba acontecendo a gente lamenta muito pela família a gente sabe que tem familiares aí que são pessoas boas as famílias não tem culpa né de ter pessoas envolvidas aí na criminalidade mas infelizmente é o que acaba acontecendo com quem se envolve com o crime né Albert é verdade Ana né infelizmente a gente se depara aí com essa história né escolheu aí o caminho errado né e aí infelizmente termina aí com essa trágica história aí tá certo muito obrigada Albert muito obrigada ao tenente Renato da polícia militar de Três Lagoas trazendo detalhes ao vivo aqui com exclusividade no RCN Notícias a respeito deste crime registrado nesta noite nesta madrugada de quinta-feira aqui em Três Lagoas né terminando então com duas mortes mais uma vez eu deixo aqui meus sentimentos aos familiares da Luana que era uma pessoa bastante conhecida no bairro Guanabara neta do seu gaúcho né que tem uma mercearia ali a gente disse aqui e deixa bem claro né que os familiares não tem nada a ver com isso a gente sabe que é de uma família boa mas infelizmente quando a pessoa escolhe o caminho errado acontece isso deixou uma filha de seis anos a gente deseja boa sorte para essa criança que possa crescer no caminho certo né e que os familiares possam passar por esse momento aí delicado e que a polícia possa continuar dando resposta para a criminalidade sete horas e dezoito minutos agora sete e dezoito nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidrobox Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada Vença a dengue sem zum 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 Coloque areia no pratinho das plantas cubra a caixa d'água limpe as calhas É papo 1 Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito para fazer dar certo Agora 7 horas e 21 minutos e você já conhece a AVT Energy A AVT Energy é uma importadora distribuidora de equipamentos fotovoltaicos e é a que mais cresce no Brasil e trabalha com a Solis GCL Home Miles que são marcas líderes no mercado de energia solar Solicite equipamentos de qualidade e a pronta entrega aqui em Três Lagos peça ao seu integrador de produtos AVT Energy Você pode acessar ao site www.avtenergy.com.br ou ainda falar com um dos vendedores através do telefone dezenove nove nove oito três nove meia cinco cinco quatro A matriz A matriz fica em Americana São Paulo na Avenida Decílio 2110 no Jardim São José E o centro de distribuição é aqui em Três Lagos no Distrito Industrial 2 na rua José oito centos e oitenta e oito Ana sete horas e vinte e dois minutos agora sete e vinte e dois eu quero agradecer aqui a audiência também do Cícero Flamenguista ele diz bom dia Ana Cristina ótima quinta-feira estou aqui em Barreirinhas no Maranhão curtindo o seu programa obrigado Cícero tá longe hein eu quero agradecer também o Gilson Lima ele diz bom dia Ana Cristina estamos aqui no Santa Luzia eu e a minha esposa Silvana Maltês ouvindo o seu programa obrigado Gilson Silvana a todos os moradores do bairro Santa Luzia pela audiência a Maria Cícera Silva a Daiane Silva também na sintonia o Nelson Rodrigues Nogueira o Reinald Duarte na audiência Enesir Silva Eliana Aparecida bom dia a Lúcia Rosa todos vocês muito obrigada pelo carinho o Vanderlei Duarte também na audiência né Vanderlei muito obrigada a todos vocês pela participação quero mandar um abraço também aqui pra nossa equipe do comercial né a nossa equipe do Grupo RCN de Comunicação que faz as vendas do produto do Grupo RCN se você quer anunciar aqui no RCN Notícias enfim na TVC nos programas da Cultura da Band FM é só vocês entrarem em contato com a equipe do nosso comercial equipe preparadíssima pra te atender pra te oferecer aí os melhores produtos né as melhores propostas pra que o seu negócio alavanque quer vender bem quer faturar mais é só anunciar e pra isso então você pode entrar em contato com a nossa equipe através do 3509-7500 3509-7500 você vai ter o contato aí com o pessoal do nosso comercial e pode divulgar a sua empresa inclusive aqui no RCN Notícias pãozinho de queijo pãozinho de queijo tá devendo a equipe do comercial pra mim merchan de graça assim não né Antônio Luiz 7 horas e 24 minutos agora vamos ao vivo pra capital agora vamos com a participação do Gerson Vassolfi agora o Gerson traz informações pra gente direto da CBN em Campo Grande oi Gerson bom dia pra você quais são as informações aí direto da capital bom dia pra você Ana e pra toda nossa audiência aí hoje a informação é uma campanha muito legal na área de esporte aqui da capital viu a fundação de desporto e lazer de Mato Grosso do Sul fechou uma parceria com a campanha visão no esporte que estimula a conscientização sobre a importância da saúde ocular na prática das atividades físicas essa campanha ela é realizada pelo CBO o Conselho Brasileiro de Oftalmologia com o objetivo de mobilizar médicos gestores atletas e o público em geral acerca dos cuidados com a saúde ocular na prática esportiva tanto em competições de alta performance quanto em grupos amadores a campanha então vai ter aí seu início e apresentação oficial no próximo sábado agora dia 11 a partir das 9 horas da manhã na oportunidade ocorrerá uma maratona transmitida pelo canal da entidade no YouTube que é o youtube.com barra cboftalmologia com a exibição de entrevistas debates e depoimentos esclarecedores sobre o tema então aí uma campanha muito legal que o Mato Grosso do Sul está abraçando também para alertar os nossos atletas e médicos aqui de Mato Grosso do Sul tá certo Gerson muito obrigado pela tua participação Gerson Vassouf trazendo informações direto da CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 25 minutos agora 7h25 a gente fala sobre saúde sobre endemias porque o setor da saúde gente já registrou 5 casos suspeitos de leishmaniose em humanos aqui em Três Lagoas e duas pessoas já tiveram resultados confirmados para leishmaniose vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto uma mulher de 40 anos moradora do bairro São Carlos e um homem de 57 morador do centro de Três Lagoas receberam resultado positivo para leishmaniose visceral a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim epidemiológico e os dois pacientes são os primeiros casos da doença em 2023 os moradores começaram a sentir os sintomas no mês de janeiro mas o resultado do exame laboratorial só foi confirmado em fevereiro o coordenador do setor de endemias da Secretaria de Saúde explica como são realizadas as ações no município em combate a leishmaniose em humanos nós temos uma rotina de atendimento então nós temos as regiões que são mais que tem mais histórico já de casos humanos e da presença do vetor nós já fazemos o atendimento já fazemos o trabalho de manejo ambiental o trabalho de borrifação mas em cada caso humano a gente faz o que nós chamamos de bloqueio o CCZ vai lá e coleta sangue dos animais para fazer o teste de leishmaniose o serviço de entomologia coloca as armadilhas para ver a presença do vetor e nós fazemos o manejo ambiental e depois a borrifação residual num raio de 300 metros no entorno do caso para tentar bloquear e eliminar o mosquito que esteja contaminado dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em 2020 três pessoas contraíram leishmaniose visceral e não houve registro de morte por conta da doença já em 2021 13 moradores foram infectados e dois pacientes morreram no ano passado foram 25 casos confirmados e uma morte registrada os dois casos positivos da doença foram registrados no mês de janeiro quando eles também começaram a sentir os primeiros sintomas do começo do ano até agora cinco casos foram registrados como suspeitos no município mas você já parou para pensar como essa doença pode ser transmitida a leishmaniose visceral é transmitida por meio da picada do inseto conhecido popularmente como mosquito palha a transmissão ocorre quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados e depois picam o homem transmitindo o protozoário causador da doença a leishmaniose visceral é uma doença sistêmica caracterizada por febre de longa duração perda de peso anemia e quando não é tratada pode matar o diagnóstico precoce salva vidas por isso caso sinta alguns dos sintomas é importante procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para que seja realizado o exame da doença e caso o resultado seja positivo o tratamento deve ser iniciado imediatamente o coordenador do setor ressalta como a população pode contribuir com a prevenção contra o vetor da doença a forma mais correta de prevenir é fazer a limpeza dos quintais porque o mosquito se desenvolve em matéria orgânica em decomposição então precisa ser feito a retirada de folhas frutos todo esse material que está apodrecendo no quintal é onde o mosquito se desenvolve então precisa fazer essa retirada se possível onde tem esses históricos telar janela evitar que ter criação de galinhas esses animais no quintal que isso tudo atrai o mosquito e fazer poda de árvore para que o sol entre nesses locais evitando sempre que tenha matéria orgânica esse é o local principal deles usar repelentes principalmente no final da tarde que é o horário que o mosquito ataca inseticida esse inseticida comum pode se passar então assim todas essas atividades de prevenção que faz que a gente diminua a transmissão dessa doença olha aí gente ficou alerta então dois casos confirmados de leishmaniose registrados neste ano aqui em Três Lagoas cinco casos suspeitos desses dois já foram confirmados a leishmaniose é uma doença silenciosa muitas pessoas demoram para descobrir que estão com a leishmaniose quando vão procurar o médico o estágio da doença já é tardio já está avançado infelizmente nós já tivemos óbitos por leishmaniose registrados aqui em Três Lagoas então as pessoas precisam continuar mantendo seus quintais limpos para evitar a proliferação do mosquito transmissor da leishmaniose amanhã inclusive a gente vai trazer uma reportagem aqui falando a respeito de sujeira gente porque a gente cobra bastante poder público né e tem a população tem todo o direito mesmo tem que cobrar o poder público mas é preciso que cada um faça a sua parte também o que a gente tem visto pelas ruas da cidade de lixo pessoas jogando sofá cama colchão nas vias públicas gente não está escrito amanhã a gente vai trazer uma reportagem mostrando esses casos aqui para vocês verem né da importância também do morador de cada um fazer a sua parte no combate a essas doenças sem contar que é preciso manter a cidade limpa né tá tendo aí a operação esse mutirão de limpeza nos bairros da cidade a prefeitura disponibilizando caçambas para que os moradores coloquem lixo objetos que não servem mais e as pessoas jogando sofá nas vias públicas cama colchão amanhã vou mostrar para vocês uma reportagem sobre isso é lamentável também o comportamento de algumas pessoas de alguns moradores 7h31 agora e hoje gente é o retorno né dos alunos às escolas hoje tem início o ano letivo na rede municipal de ensino a gente ia mostrar pela manhã mas devido a ocorrência policial aí né a gravidade enfim desse crime a gente acabou dando prioridade para essa ocorrência policial e não deu para a gente mostrar aí o retorno dos alunos mas amanhã a gente vai mostrar um pouquinho também a respeito da volta às aulas e eu quero agradecer inclusive a Margarete Lopes que já mandou uma foto do neto dela na escola né olha aí o netinho da Margarete Lopes já o Natan na escola já participando do primeiro dia de aula então hoje aqui em Três Lagoas 15 mil alunos retornam para as salas de aula hoje começa o ano letivo da rede municipal de ensino todas as escolas municipais em funcionamento centros de educação infantil também com exceção dos dois novos CIs que foram inaugurados recentemente mas que precisam ainda ser equipados esses dois CIs conforme a secretária de educação vão entrar em funcionamento agora no começo de março né então boa sorte aí para os professores e para os alunos também retornando às salas de aula lembrando que as aulas da rede estadual só começam depois do carnaval dia 23 de fevereiro tem início o ano letivo na rede estadual de ensino do município as aulas começam hoje 7h33 agora 7h33 eu quero agradecer aqui o pessoal Ricardo Luiz do bairro Quinta da Lagoa ele diz bom dia Ana bom dia cultura nossos sentimentos ao povo da Síria e Turquia onde 16 mil mortos foram registrados devido ao terremoto né a situação por lá continua preocupante a população teme para voltar para suas casas né o atendimento humanitário não consegue chegar que Deus conforte a todos esse é mais um sinal para reflexão do que é a vida simplesmente um sopro Ricardo Luiz do bairro Quinta da Lagoa é verdade viu Ricardo lamentava tristeza o que está acontecendo na Síria né o Valdomiro do Jardim Dourados também ele diz bom dia Ana que é seu amigo Valdomiro Marques obrigada Valdomiro pela audiência todos vocês aí no bairro Jardim Dourados a Erika Lama mandou pra gente um vídeo aqui também de uma água que não escoa daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa água no bairro Nova Europa né atenção pessoal da vigilância sanitária dá uma passadinha na rua Itália no bairro Nova Europa tem um problema de água que fica ali na via precisa verificar se sai de alguma residência né dá uma passadinha lá no bairro que os moradores estão pedindo providências sete horas e trinta e quatro minutos sete e trinta e quatro olha só gente a estratégia de imunização contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul para os próximos meses foi discutida e definida em encontro organizado pela Secretaria de Estado de forma virtual com os coordenadores dos setenta e nove municípios do Estado a nova campanha relativa vacina bivalente será dividida em cinco fases recomendada para pessoas com doze anos ou mais a nova vacina contra a Covid ela se difere das usadas até o momento por imunizar com grande eficiência tanto para a cepa original da Covid quanto para a variante Omicron e suas subvariantes mais presentes hoje então existem os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde e essa imunização será dividida em cinco fases né então vai começar pelas pessoas com mais de setenta anos as que estão em instituições de longa permanência os imunes suprimidos e os povos tradicionais como indígenas e ribeirinhos segundo informou a coordenadora estadual de vigilância epidemiológica Ana Paula na lista do que estão em instituições de longa permanência consta qualquer pessoa a partir dos doze anos valendo o critério tanto para os abrigados como para os trabalhadores desses locais acredita-se que esse grupo precisará de busca ativa tá então vai começar uma nova fase né da campanha de vacinação contra a Covid olha que maravilha que notícia boa gente uma nova fase essa vacina ela será dividida em cinco fases né diz que esse imunizante ele é mais é potente né para contra as novas cepas mais eficiente na verdade contra as novas cepas é tanto da variante da da Covid a primeira que saiu a cepa original até mesmo para a variante Omicron e as outras subvariantes né então vai começar uma nova etapa de vacinação contra a Covid e é importante as pessoas se imunizarem gente infelizmente a Covid está aí a gente tem falado aí dos casos que voltaram a aumentar é importante que a população esteja imunizada 7h36 agora 7h36 a gente ainda segue falando sobre obras porque as obras de construção de um complexo esportivo no bairro Novo Oeste em Três Lagoas serão retomadas e devem ser entregues para os moradores ainda neste ano a obra do centro esportivo do bairro Novo Oeste localizado nas mediações do conjunto habitacional Orestinho era para ter sido entregue em outubro do ano passado mas a empreiteira não entregou serviços dentro do prazo nova empresa foi contratada pela prefeitura para finalizar os serviços conforme o edital publicado no diário oficial do município nesta semana a empresa poligonal engenharia e construções venceu a licitação pelo valor de 1 milhão e 700 mil reais para concluir os serviços como explica o secretário da juventude esporte e lazer Antônio Realino A gente tem um projeto que já foi licitado de uma obra de uma quadra poliesportiva e vai ter também crossfit onde vai contemplar aquela região no Orestim já tem uma quadra que vamos inaugurar em poucos dias que já está na fase final e essa obra do Novo Oeste é uma contrapartida do governo federal de o valor a obra total 1 milhão e 600 mil reais o governo federal através do deputado Oswani entrou com a emenda de 1 milhão de reais e a prefeitura com 600 e poucos mil reais para poder concluir essa obra então até para contemplar ali que são dois bairros bem populosos tem muitas crianças e ali a intenção da gestão prefeitura através da Secretaria de Esporte é levar qualidade de vida para aquela comunidade e poder atender as duas comunidades ao mesmo tempo Tem previsão de quando essa obra será concluída? Eu acredito já foi assinado inclusive a hora de serviço eu acredito que dentro de mais duas semanas no máximo deve estar iniciando essa obra e o São Pedro também se der um tempinho porque está chovendo mas chuva é abençoada é sempre bem vinda mas o importante é que vai beneficiar aquela comunidade como outros bairros também que a gente tem várias obras e projetos para que a gente vai dar sequência nesse ano de 2023 Além do Centro Poliesportivo em construção no Orestinho outros espaços voltados para o esporte e lazer também serão construídos em outros bairros da cidade Nós temos aí as três areninhas do MS Bom de Bola que é uma no Balneário uma no Novo Oeste o Balneário Vila Piloto e Montanini e também aqui no bairro Vila Aro nós temos também vai ser feito alambrado uma quadra de esportes ali também no Osmar Dutra e do Alto Bela Vista da Lagoa também que vai contemplar também ali um campo um gramado do Society um outro campo oficial de terra e com alambrado e vestiário e nós estamos também na possibilidade aí já desenvolvendo esse projeto da reforma tão sonhada do Madrugadão e também aqui para esse ano de 2023 a tão sonhada também reforma aqui da Aden com a pista emborrachada de atletismo tá aí então os bairros de Três Lagoas sendo contemplados com centros poliesportivos quadras de esportes e tem mais obras mais espaços assim que serão construídos em outros bairros de Três Lagoas 7h40 agora 7h40min eu quero agradecer também a audiência dos internautas aqui do Facebook da Cultura e da TVC a Maria Sônia Peixoto ela diz bom dia minha filha foi para a escola hoje no seu primeiro ano letivo moro na fazenda Nossa Senhora de Nazaré minha filha estuda no Arapuá obrigada Maria bom retorno nas escolas aí né para os alunos para sua filha a Rosinei Dourados também na audiência ela diz parabéns pelo trabalho obrigada Rosinei pela audiência viu pela sintonia a Josiane Aparecida também desejando a todos um bom dia muito obrigada pela participação de vocês 7h40min você está vendo Antônio Luiz quem não chora no mama né pois é olha aqui ó uma xipa xipa paraguaia né você está vendo direto do nosso comercial aqui está vendo só olha só mas vai chorar todo dia vai chorar todo dia né para vir uma xipinha um pão de queijo um pãozinho né um abraço aí para a equipe do nosso comercial boas vendas para os meninos quer anunciar gente que no RCN Notícias nos programas da TVC da Cultura da Band entre em contato aqui com o pessoal do comercial para você faturar mais para alavancar as suas vendas para dar visibilidade para o seu comércio 3509-7500-741 Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 É, já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu O menino que jogava bola hoje dá aula na escola A menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica É, o tempo passa Mas 25 anos não são o bastante Quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante Quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade PVC HD A TV de Três Lagoas Há 25 anos com você 7 horas e 45 minutos agora 7h45 Gente, no próximo dia 28 de fevereiro termina o período de defesa conhecido como a Piracema e a Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas considera positivo os três meses em que a pesca ficou proibida A reportagem é do Israel Espíndola A Piracema é o período em que fica proibida a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul Isso porque é o período em que os cardumes sobem os rios em direção às cabeceiras onde ocorre a desova Esse percurso é longo e cheio de contratempos e para que essa reprodução aconteça de forma natural sem que haja interferência do homem que a Polícia Militar Ambiental intensifica as fiscalizações nos rios de todo o Estado Esse período proibitivo termina no dia 28 de fevereiro Em Três Lagoas a 6ª Companhia da Polícia Militar Ambiental é responsável pela fiscalização dos rios Paraná Sucuriú e Rio Verde Nesses três meses de monitoramento o número de apreensões de pescado diminuiu como ressalta o sargento Maurício Bersanetti da Polícia Militar Ambiental A Polícia Militar Ambiental sediada aqui em Três Lagoas 6ª Companhia faz uma avaliação boa desse período de Piracema Foi intensificada a fiscalização nos rios de atuação aqui da companhia Rio Verde Rio Sucuriú Rio Paraná e adjacentes Não foram feitas muitas apreensões creio eu que devido a conscientização dos pescadores porém a fiscalização foi rígida teve apreensão de motor de polpa petrecho proibido tipo rede esse ano inclusive a apreensão de rede foi a única que aumentou em comparação ao período da Piracema 2021-22 mas do modo geral a gente fez um balanço uma estatística boa por enquanto tendo em vista que a Piracema termina só dia 28 de fevereiro de acordo com os dados da Polícia Militar Ambiental em todo o Mato Grosso do Sul durante a Piracema já soma 458 quilos de pescado apreendido que foram pescado de forma irregular o que resultou em 24 prisões em todo o território sul-matogrossense em Três Lagoas o que chama a atenção foram as apreensões de petrechos proibidos como rede de pesca 68 redes medindo mais de 3 mil metros uma delas foi retirada bem próximo da vazão da hidrelétrica do Jupiá no Rio Paraná a pesca por rede é proibida em todo o estado e mesmo assim ainda existem pescadores que infelizmente insistem nessa prática infelizmente esse pessoal que está fazendo uso da rede que é um equipamento proibido ele depreda o rio porque a maior parte das redes que a gente retira do rio muitos peixes já estão estragados o peixe apodrece a pessoa arma a rede e deixa lá cerca de meio dia e vários peixes morrem na rede é um equipamento que ele retira desde o peixe pequeno peixe já com próximo da cria tem muitos e muitos peixes que foram retirados já praticamente desovando então causa um impacto no rio e esse ano infelizmente a apreensão de rede aumentou consideravelmente as fiscalizações nos rios são fundamentais para a prevenção à pesca predatória e proteção dos cardumes e monitorar os pescadores que continuem respeitando as normas mas principalmente para a retirada desses equipamentos ilegais tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes o sargento ressalta que esse trabalho é feito tanto em água quanto via terrestre a gente realiza a fiscalização com as embarcações que a gente possui sendo as lanchas e barcos com motores de polpa também tem o policiamento terrestre que é feito através de barreiras fixas em estradas rodovias principalmente próximo dos locais onde fazem o embarque e o desembarque das embarcações lembrando que durante a Piracema o transporte do pescado é proibido no estado se não tiver origem comprovação uma nota fiscal ou então um pesqueiro autorizado esse pescado o transporte é irregular neste ano a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental também realizou as fiscalizações pelo ar isso porque a PMA adquiriu drones que auxiliaram no monitoramento da pesca predatória como destaca a Bersanete o qual ele é empregado no policiamento inclusive nessa operação Piracema ele está sendo de bom uso já auxiliou inclusive em apreensão a gente utiliza praticamente toda semana tendo em vista que é um equipamento que ele otimiza a nossa mão de obra então ele vem a somar com o policiamento 7 horas e 50 minutos agora 7h50 leucemia aguda gente está em primeiro lugar no ranking do câncer mais comum nas crianças por isso no segundo mês do ano é realizada a campanha fevereiro laranja que promove ações para diagnóstico precoce da leucemia a Beatriz Benedetti preparou uma reportagem para a gente explicando um pouco melhor sobre esse assunto A leucemia é um tipo de câncer que surge na formação das células de sangue e atrapalha o organismo de reagir contra outras infecções a doença atinge os glóbulos brancos que são células de defesa e ela vem da medula óssea o diagnóstico definitivo da leucemia é feito através do exame de sangue a hematologista Dabada Canuto é a única especialista em Três Lagoas e explica quais são os níveis da leucemia e os sintomas Nós temos vários tipos de leucemias mas a gente pode dividir em leucemias agudas e crônicas se a leucemia é aguda o paciente tem sintomas muito mais graves e mais rapidamente então o paciente evolui semanas a alguns meses no máximo dois meses de sintomas então ele fica fraco astênico queixa de cansaço mal estar dores nas pernas palidez os olhos ficam mais esbranquiçados aqui embaixo e a escléria pode ficar amarelada dependendo do tipo de leucemia e aí ele vai procurar ajuda médica porque ele está muito cansado nas leucemias crônicas esses sintomas podem também inclusive ser os mesmos mas eles vão demorar anos para aparecer A leucemia linfocítica aguda é o tipo de câncer mais comum entre as crianças já entre os homens a leucemia aguda está em décimo lugar no ranking de todos os tipos de câncer e nas mulheres ela fica na décima primeira posição em Três Lagoas a incidência da doença é baixa e aqui é realizado tratamento apenas do tipo de leucemia crônica e da aguda em idosos os outros casos são conduzidos para outras cidades principalmente para a capital do estado Campo Grande a hematologista destaca como são realizados os tratamentos as leucemias agudas é com quimioterapia também depende da idade geralmente os pacientes idosos a gente faz um tratamento com uma quimioterapia mais leve ou às vezes nem usa quimioterápico porque ele não aguenta a quimioterapia em crianças sempre usa quimioterapia nos adultos jovens e idosos até com uma possibilidade maior de receber sem doenças prévias sem comorbidades uma possibilidade de receber tratamento quimioterápico vai entrar com quimioterapia nas leucemias crônicas na maioria das vezes a gente pode entrar com tratamento oral em casa e o paciente fica anos acompanhando achar um doador de medula compatível é um desafio para se ter uma noção os pais do paciente tem apenas 5% de chance de ser compatível já os irmãos direto de 25 a 35% por isso é tão importante se cadastrar no banco de dados de doadores atualmente aqui em Três Lagoas são 8.670 pessoas cadastradas e apenas em janeiro deste ano foram cadastradas aproximadamente 15 pessoas no banco de dados para realizar o cadastramento deve estar saudável e ter entre 18 e 35 anos basta ir até o Emoçu com todos os documentos em mãos auxiliar de saúde do Emoçu de Três Lagoas Silvana Domingos explica as etapas para doação da medula no Emoçu ele é feito o cadastro muitas vezes a pessoa pensa que ele vem aqui doou a medula e não dói nada não é isso aqui é uma primeira fase para que a pessoa possa continuar quando ela for compatível até chegar a fase da doação que são várias fases até chegar a doação da medula ao realizar o cadastro será coletado 5 ml de sangue que será encaminhado até o Redome que é o Banco Nacional de Dados e lá será realizado o exame HLA que verá a compatibilidade genética para confirmar se pode ser feito a doação da medula 7h54 agora 7h54 vamos ao vivo agora com o Albert Silva o Albert tem informações para a gente a respeito da justiça itinerante que está atuando novamente nos bairros da cidade neste ano Albert bom dia Oi Ana bom dia para você bom dia para toda a nossa audiência mais uma vez pois é nós estamos aqui na escola Nelson Custódio de Oliveira viu o ônibus da justiça itinerante já está por aqui nós vamos conversar agora aqui com a conciliadora Ana Virgínia Freitas que já está trabalhando a conciliadora aqui já começou hoje de manhã a gente até tirou ela aqui aqui com a gente sobre esse trabalho bom dia bom dia tudo bem bom nós estamos aqui hoje no primeiro semestre com atendimento aqui no ônibus itinerante os nossos serviços eles são prestados para toda a população as populações elas só precisam ter requisitos de que estarem de acordo o nosso serviço sempre será de acordo então assim a gente faz atendimentos de pessoas alimentícias guarda divórcio casamento casamento não união conversão da união estável em casamento ações de cobrança tudo isso com limite de até 40 salários mínimos então ele é um serviço gratuito para a população e a gente está cada vez no semestre em um bairro hoje nós estamos aqui no Nova Vorada e o próximo será no Parque São Carlos quem que pode participar? toda a população toda a população desde que esteja dentro dos até 40 salários mínimos quais são os serviços mais procurados? divórcio e a conversão da união estável em casamento e demora muito essa conciliação depende? como que é? não é tranquila porque o nosso serviço já é já é com acordo as pessoas chegam aqui as duas pessoas já estão acordadas querendo fazer o serviço e a gente faz rapidinho em torno de uma hora a gente já faz e depois em torno de 30 dias o cartório já emite já o divórcio enfim é muito rápido a gente viu ali que vocês já estão ali trabalhando estão naquela correria naquele trabalho intenso sim até estava lá fazendo agora uma dissolução da união estável então assim a gente já chega aqui cedo já está todo mundo aqui já trabalhando ah sim é bem importante porque ajuda a população carente e também que não tem condições de ir até o fórum então a gente fala que o fórum vem até você que é o nosso ônibus itinerante obrigado eu conversei aqui com a Ana Virgília falando aí sobre a justiça itinerante que está aqui em Traslagoas na escola Nelson Custódio de Oliveira Ana Cristina na próxima semana vai estar em qual bairro da cidade Albert a justiça itinerante qual bairro que vai estar Ana na próxima semana é Parque São Carlos na rua desculpa na escola rua Irmãos Camesc número 688 um Parque São Carlos tá aí Ana Cristina Parque São Carlos vai ser beneficiado aí com a justiça itinerante eu volto com você obrigada viu pela tua participação obrigada Ana Virgília tá aí gente o ônibus da justiça itinerante atuando novamente voltando aos trabalhos agora nesse ano de 2023 e na próxima semana então vai estar na escola do Parque São Carlos hoje na escola Nelson Custódio até as 11 horas da manhã só e na próxima semana se você quer esse atendimento gratuito tem todos os critérios para você buscar esse atendimento gratuito da justiça itinerante você pode comparecer nesses locais na próxima semana então na escola do Parque São Carlos sete e cinquenta e oito agora sete horas e cinquenta e oito minutos e atenção estudantes atenção quem fez o Enem viu a divulgação do resultado do exame nacional do ensino médio o Enem será antecipado divulgada hoje quinta-feira segundo o Ministério da Educação a previsão inicial era de que as notas fossem divulgadas na próxima segunda-feira dia 13 para consultar a nota o participante deve acessar a página enem.inep.gov.br barra participante é preciso fazer o login digitar o CPF e a senha cadastrada no sistema o Enem avalia o desempenho escolar de estudantes ao término da educação básica e funciona como uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil por meio do sistema de seleção unificada o SISU e de iniciativas também como o programa Universidade para Todos o ProUni instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar os estudantes os resultados são usados como critério único ou complementar de processos seletivos além de servirem de parâmetros para acessar ao fundo de financiamento estudantil FIES os resultados individuais também pode ser usados em processos seletivos de instituições portuguesas de ensino superior e que possuem convênio com o INEP 8 horas em ponto agora 8 em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira semana passou rápido hein tá voando quinta-feira já gente a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias muito obrigada pela tua audiência pela tua participação e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias RICN Notícias RICN Notícias